A resolução aprovada, ela é importante, ela é relevante, porque ela reconhece finalmente, formalmente, de maneira mais clara, objetiva, a degradação ambiental, a mudança do clima, de modo geral, como dois processos que potencializam a crise dos Direitos Humanos. Então, a resolução sobre os Direitos Humanos no contexto das mudanças climáticas, ela é extremamente importante porque ela dá um passo inicial emblemático. Ela afirma que o meio ambiente é um direito humano e isso é um marco praticamente inaugural e que suscitará, certamente, diversas dinâmicas globais, dinâmicas governamentais e não governamentais, em torno da estrutura institucional e burocrática da ONU. Essa resolução do Conselho de Direitos Humanos, ela formaliza um compromisso que vem sendo demandado há muito tempo. O meio ambiente limpo, saudável e sustentável pode ser considerado um direito humano porque a humanidade depende dessas condições para sua existência. As mudanças do clima, a perda da biodiversidade, a poluição química, o desmatamento e grande parte dos problemas ambientais, hoje e ao longo das últimas décadas, têm impactado o acesso de uma parcela da humanidade a direitos humanos fundamentais. Como, por exemplo, o direito à saúde, o direito a uma alimentação, nutrição, hidratação adequada, o direito à habitação, o direito a se locomover, ir e vir, sair de um determinado país. Tudo isso, todas essas direitos humanos, eles são impactados diretamente pelas mudanças climáticas. Geralmente, nós vemos nas resoluções de direitos humanos um movimento bastante curioso de que, apesar de não serem obrigatórias essas resoluções, esses compromissos firmados pelos Estados chegam a ser cumpridos por vias indiretas. Essa resolução é importante porque ela encoraja uma ação climática, uma ação de preservação ambiental, de modo geral, mais ambiciosa. Essa resolução pode ajudar na proteção dos defensores ambientais e pode ajudar, de diversas formas, a orientar ações públicas e privadas para a proteção ambiental. Isso é especialmente importante porque, até o momento, no Conselho de Direitos Humanos, não havia uma relatoria específica para tratar dessa questão. Quando você estabelece um cargo fixo dentro de uma estrutura institucional, como a do Conselho de Direitos Humanos, você dá uma importância política que antes não existia. Um ambiente saudável é apenas tão vital como segurança, limpa água e liberdade de expressão. Todas as pessoas, em todo lugar, devem ter o direito de viver em um ambiente saudável, e devem ser capaz de manter em conta aqueles que impedem o o direito de viver em um ambiente saudável. A globalização dos direitos humanos para um ambiente saudável é o natural e necessário próximo passo para melhorar, mais ambiciosas políticas para proteger tanto as pessoas e o planeta. Tempo de Direitos Humanos